Olá meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Eu sou Yolanda Ferreira, este é o nosso canal Garimpando Beleza, estamos aqui juntinhos pra mais um vídeo e hoje o vídeo é de resenha e são ainda gente resenha de homenagem e eu não esqueci, tá? Eu não esqueci, tem muita gente boa aqui no meu canal que merece ser homenageado sim, porque tá ali sempre comigo me acompanhando deixando comentário, me ajudando, sabe? Elogiando ou criticando porque crítica, gente, também é bom, porque eu não sou perfeita às vezes eu erro em alguma coisa e aí vem uma amiga e faz aquela crítica bem sutil e me ajuda, né? Então, muito obrigada a todos vocês que têm feito isso pra nos ajudar, pra me ajudar, porque me ajudando ajuda o canal, né gente? não esqueça de comentar, compartilhar, deixar o seu like gente, falar do canal pras pessoas que você conhece, tá bom? Diga a verdade, não diga que é um grande canal, que é maravilhoso, nada disso diga que é um canal simples, onde eu falo com simplicidade das coisas que a gente ama muito que é perfume, né? e hoje a homenagem é pra uma querida, muito querida eu vou mostrar logo o perfume, porque eu gosto daquele mistériozinho, vocês sabem o perfume é esse daqui, a caixa tá bem sambadinha, que fica pra lá e pra cá é o Crisca Drama eu escolhi esse perfume, nem sei se ela gosta mas eu escolhi porque ela é meio que misteriosa, sabe? ela tem uma foto assim, com o cabelo assim, no rosto, lindo, lindo, lindo então a resenha hoje é pra Elane Andrade Elane, eu escolhi esse perfume pra você, porque eu gosto muito olha, da linha Crisca eu gosto de dois gosto do Crisca tradicional e desse daqui eu me apaixonei por esse perfume, porque ele é um perfume maravilhoso ela é bem misterioso, tá vendo, Elane? por isso que eu escolhi pra você ele é sensual é assim, olhando pra aquela foto observando seus comentários você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa sensual você é uma mulher atraente é uma pessoa assim, sex, sabe? você passa essa coisa de mistério é uma mulher caliente então por isso eu escolhi esse perfume eu espero que você goste então vamos à resenha desse perfume ele foi lançado em 2017 e ele é um oriental baunilha feminino portanto ele é um gourmezinho, né? ele não é tão gourmet que nem o Pink Sugar e muitos outros por aí mas ele é um gourmezinho, viu? tem gente que fala assim ah, esse perfume é um perfume muito doce gente, não acha ele não é tão doce assim, não é um doce, mas um doce mais maduro um doce mais sério ele tem na saída frutas vermelhas maçã, tangerina, nectarina e ele arremata com pêssego gente, eu acho essa pegada da Natura muito perfeita porque ele tem o cítrico da nectarina e da tangerina ele tem também as frutas vermelhas que algumas delas são cítricas e tem o doce de, vamos supor, uma cereja temeloso no caso então o pêssego ele vem para dar cremosidade a essa saída cítrica desse perfume é, no coração ele tem um buquê de flores brancas que é jasmin, peônia e também tem a doçura do Pralinei olha para você ver como esse perfume foi muito bem pensado no fundo ele tem âmbar, baunilha caramelo cedro, fava tonca almisca, patchouli e sândalo ele é amadeirado eu vou até usar, né gente que não dá para não usar pronto então ele tem no início um doce frutal que é as frutas vermelhas a cremosidade do pêssego e da maçã porque a maçã também ela confere uma cremosidade ao perfume aí ele fica é um perfume jovial e ao mesmo tempo é um perfume maduro aí no coração que é o que segura a fragrância é o que segura a sua decisão o levo, não levo é o coração porque a cabeça que é a saída ela evapora rápido por ser gente, eu estou suando, tá? está algum calor aqui eu estou de porta aberta a saída ela é volátil mesmo porque a saída ela atrai você para o perfume mas o que segura você é o coração então o coração dele é potente olha para você ver flores brancas que deve ser rosa né flor de laranjeira que não fala mas são flores brancas deve ser um buquê e tem o jasmin também a flor branca a peônia e o doce do pralinê para dar uma equilibrada não ficar tão floral enjoativo o fundo está a potência do perfume que tem o âmbar que dá seriedade ao perfume né aquele peso ao perfume baunilha que tem a doçura o caramelo também mas aí esse perfume fica muito doce Holanda não porque vem a fava tonka o cedro que é uma madeira a fava tonka o almisca né que dá aquele ar selvagem ao perfume e o patiuli que dá aquele frescor e o sândalo que também dá uma seriedade ao perfume que o sândalo é uma madeira gente esse perfume é uma construção maravilhosa quando eu comprei eu comprei com a minha amiga a gente Célia um beijo pra você Célia Berg eu comprei com ela ela me deu primeiro uma mostrinha e aí eu confesso pra você que eu dei só uma cheirada na mostrinha e coloquei lá mas o nome ficou na minha cabeça Crisca Drama Crisca eu vou comprar aí pedi pra ela ela trouxe rapidinho e tá aqui o meu perfume é pela pegada do vidro quem conhece de perfume vai falar assim nossa esse é um perfume invernal um perfume noturno não tanto tá não tanto você pode usar ele no dia sim é claro que no calor intenso você vai sair você vai pegar um sol você não vai usar um perfume intenso mas dá pra você usar no verão sim nas tardes nos dias mais a menos e nas noites que você vai sair pro jantar uma coisa assim mais né clássica você pode usar ele com certeza que você vai chegar bem tá bom então tá aqui minha querida Elaine Andrade amo você de coração nas minhas orações você tá sempre presente e eu amo muito aquele jeitinho daquela foto sua maravilhosa e é o que eu falei de você é o que eu sinto que você é uma mulher sexy sensual uma mulher poderosa é uma mulher inteligente e uma mulher que com certeza usaria o Crisca Drama um beijo no seu coração continue comigo tá tô quase chorando aqui vou parar por aqui porque como pode que amor é esse de me seguir de graça de me seguir de comentar de me ajudar sem ganhar nada né esse é o verdadeiro amor é o amor que Jesus nos ensinou um amor que não pede nada em troca amo muito você amo muito todos do canal não fiquem ciumados amo todos todos estão presentes nas minhas orações até aqueles que eu não sei o nome mas eu coloco diante do Senhor porque eu não sei mas Deus sabe beijo no coração de todos vocês e hoje especialmente ao seu viu Elaine até o próximo vídeo